Oi galerinha, quem falou aqui é o Felipe. Hoje nós vamos jogar um jogo chamado Angry Bird 2. E vamos começar, né? Vamos ver o Angry Bird que eu ganhei. Vai lá galerinha, aqui. Olha a casa dos porcos, a gente tá na ilha deles. Ela tá no nível 2, ela só pode vir por aqui, olha certo. Agora eu tenho que apertar. Aperte. Caraca, ela dá um voo! Ela dá uma curva e vai pra baixo. Ótimo, ela é boa. Eu tô chegando perto do Bomba. Vai lá galerinha, estamos chegando perto. Só tem dois, que chato. Caraca, olha, é por aqui. Por aqui galerinha, vamos lá. Aperte. Ótimo, nem precisei bater naquele, ó. Explodiu aquele tanto, tanto. Uou, galerinha. É muito forte esse Angry Bird. Olha ali, olha ali. É a última. A última. Ah. Três casas. Vou precisar do outro lá. Mas por isso eu tenho que derrotar um montão de coisa. Transforma, vai lá. Aproxima. Joga isso. Pra dar um empurrão. Pronto. Empurrão na casa. Pra cair a casa e eles morrerem. Ganhei, ó. Ó. Galerinha, vamos pra essa fase. Que eu passei dessa. Vamos pra essa. Então. Galerinha, só falta. É a minha última tentativa. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, galerinha. Minha última tentativa. Eu preciso. Vai lá. Vai lá. Assim. Vai assim. Vai, ventilador. Joga o ovo. Ele vai explodir ali. Quebrou tudo ali. Ó, quebra o gelo. Quebra o gelo. Ok. Olha tudo ali. Caraca, não tô conseguindo matar o porquinho Vai morrer ali, ó Caiu, morreu Carta extra Quebrou um monte de coisa Não, esse aqui não, véi Aqui Caiu para de lançar Vai, galerinha Uma, duas, três Joga Consegui Mas eu não consegui uma carta extra É três, galerinha Vamos lá, vamos bater, vamos bater Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai cair, vai cair tudo Morreu o porco Só aquele que sobreviseu Só aquele que sobreviseu Só aquele Agora ninguém sobrevise Agora ninguém sobrevise Porque agora, vamos lá Olha o pato Olha o pato Olha a chuva de pato Que tá caindo aqui Olha a chuva de pato Chuva de pato Chuva de pato Só faltou Só faltou Você Você vai morrer E você morre E você morreu E você morreu Já era Consegui Consegui Até logo Ah, aqui O que eu usei por último Foi o chug Com o pato Eu consegui Quebrar um montão de coisa E pá Mata Mata e tudo Se inscreva aqui E não é inscrito Então é Tchau Tchau